Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas e na descrição comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve rapazes e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de God of War Norte com a nossa série maravilhosa. Continua aqui então, sejam bem-vindos agora aqui ao episódio 3. E hoje vocês devem estar percebendo que a minha facecam tá um pouquinho diferente, ela tá sem bordas. Eu tô gravando com a facecam direto em cima da gameplay, negócio completamente amador. Mas é porque eu tô com uns pequenos probleminhas técnicos aqui pra gravar. Eu geralmente uso o OBS pra gravar o jogo e uso o Streamlabs pra gravar a placa de captura não, placa de vídeo não. Pra gravar a facecam, a webcam. Só que tá crashando hoje aqui. Eu tô construindo minhas chatas aqui no meu PC, depois eu vou tentar resolver. E tem alguém cantando aqui, tá um pouco tenebroso. E é o seguinte, no próximo vídeo aí eu já vejo se eu consigo arrumar esse negócio aí porque realmente é meio chato gravar assim. Eu acho até que a minha boca fica um pouco fora de sincronia com a gameplay. Enfim, vamos ver aí. Nossa, mano, que isso, velho? O negócio ficou preso aqui. Tá, vamos derrubar aqui então. Não se esqueçam, rapaziada, que o like é muito importante, então deixa o like pra dar aquela focinha. Se for novo, se inscreve no canal. Aquela mendigança padrão que vocês já sabem, né? Eu tenho a impressão de que esse barulho que a gente tá ouvindo, garoto, não é coisa boa. Tô realmente, tô realmente com a impressão de que não é coisa boa, Atreus. Só vamos tomar cuidado aqui nos nossos próximos movimentos. E enfim. A gente vai em direção a uma música bizarra? É, isso aí. Que bom que você sabe que é música bizarra. Eu também achei que tenebroso isso aqui, velho. Eu não tô muito bem lembrado dessa parte aqui do jogo, o que é que vai acontecer, então... Ah, sim. Essa criatura nojenta aqui. Ela desapareceu e não é rápido até que vai pro machado. Não pras suas flechas. Atire! Droga. Lista! Pera aí. Vai, toma cuidado! Esqueci que ela é meio blinded. Nossa. Droga, envenenado. Mano, odeia essas bichas, velho. Eu não lembro muito essa do meu V7 dela, velho. Nossa, dá muito mais mata pra matar essas bichas aqui, velho. Não! Não tem coisa que eu deteste mais do que ninguém que fica recuando, se escondendo. Nossa, meu Deus do céu. Eu só lembro dos demônios lá do God Hand. E eu peguei um pedação de HP mó grande ali. Nem precisava. Agora que eu tô precisando, eu não posso. Não tenho. Ah, que coisa feia, garoto. Vamos lá. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Bom, a única parte boa... A única parte boa de eu tá... É... Jogando, assim... Com a facecam direto em cima do vídeo... É que pra renderizar, renderiza muito mais rápido, velho. Tipo assim, muito mais rápido mesmo. Eita, não vi, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mas o vídeo anterior... Ele tá com a qualidade um pouquinho melhor do que o primeiro, né? No vídeo part 2, ele tá com a imagem um pouquinho melhor. Só que o que que acontece? No vídeo part 2, ele... Tipo assim... Quando eu terminei de renderizar... Ele ficou com 11 gigas. Porque eu renderizei numa qualidade um pouco maior no Sony Vegas... Pra ver se... O vídeo não ficava assim com tanto buffer. Me digam aí se vocês perceberam a diferença ou não, né? Eu acho que quem assiste mais no celular não percebe a diferença. Porque a tela não é tão grande, né? Mas eu sei que tem... São bem poucos. São bem poucas as pessoas. Mas tem gente que assiste os vídeos na TV, né? Então eu acho que pra essas pessoas faz muita diferença. Tá, ainda falta mais um. Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro, Atreus? Tá, deixa eu ver. Só olhar em volta direitinho. Eles nunca ficam muito longe, né? Inclusive... Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas... Já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Tá puto, né, Cleitinho? Será que eu consigo acertar ali em cima? Consigo, boa. Tá, mas ainda tem aqui, ó. Será que eu consigo voltar? Deixa eu ver. Porque eu acho que esse negocinho azul tá por aqui, ó. Ah, ali está ele. Eita, mira. Hoje tá boa, viu? Boa. Deu certo. Eu deixei um item aqui pra trás, peraí. Olha só, e tinha um baú aqui também. É, eu realmente sou muito cego dos olhos, rapaziada. Vocês me desculpem aí. Os baús em God of War Norte são bem rústicos, né? Não são bem baús. Estão mais assim pra túmulos mesmo, né? Boa. Falta só mais um. Mais um é pra eu fazer um upgrade aí no HP. Vamos lá, garoto. Vamos simbora. Mais um baú aqui. Esse baú. Esse baú aqui realmente é um baú, né? Porque o outro era... Tipo um caixão de pedra. Um túmulo. Fight. Ah, não vai dar, não. O machado não tá funcionando. Tô vendo, garoto. Estou vendo. Eu acho que você pegou ele. Também acho. Oxi. Duas lexas. Não. Nossa, velho. Bom, eu buguei aqui, mano. Deixa eu morrer aqui. Não. Não, 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 não. Nossa. Quero HP, quero HP. Nossa, velho. Ah, droga. Eu tô muito ruim nos combates nesse jogo, mano. Boa. 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 Boa, Cleitinho. E a mira tá como? Foi mais difícil do que pensei. É, realmente, Cleiton, realmente. Não, vamos ficar pegando tanto HP não? Nossa, dropa muito HP, velho. Olha só, tem um baú ali. Como é que eu faço pra abrir esse negócio? Eu acho que é por... Ah, acho que é por aqui, né? Deve ser por ali ou não, tem uma parede lá atrás, deixa eu dar uma olhada. Ah, pior que tem uma passagem ali atrás, acho que é por lá mesmo, tá? Deixa quieto. Depois eu chego lá, eu suponho. Muito bem, vamos fazer aqui o seguinte, garoto. Conseguiu. Eu sempre consigo. Não se esqueça disso. E essa parte aqui é verdade. Ladrões. Ah, para cada pergunta uma resposta. É isso, Cleiton. É por isso que eu gosto tanto de tu, cara. Muitos corpos aqui fora mesmo. É um cheiro que o seu pai está familiarizado, garoto. Garoto. Eles são relívagos? Estão intocados. Olha. Alguém faz o fogo. Sigmund, suas facas. Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ele usa magia. Magia? Ah, é verdade. Eu sou um bruxo. Observem. Mano, não vale nem a pena eu sujar meu machado com esses caras. Oxe. Tá. Eu vou dizer igual àqueles. Tem mais alguém? Olha só. Na verdade, tem. Eu só não estou vendo. Eu estou um pouco cego dos olhos. Garoto, eu vou deixar um kill para tu. Tem um bem aqui. Ali. Ah, é verdade. Ele disse que lutar sozinho. Eu ia dar um kill para ele. Eita. Nossa, que susto, viado. Hehehe. Garoto. É verdade. Não deixe isso afetar você. 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 Eu falei que tinha uma corrente do lado. Ou a gente vai lá de algum jeito. Eu não sei. Mas eu acho que eu deixei para trás mesmo. É. É. Discute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Infelizade. Não deixe você afeting. Se bem que está aqui. É aqui? É? Era aqui? Não, isso aqui na verdade... Ah, esquece. Eu estou ficando confuso já. Eu sei que de vez em quando a gente encontra aqui uns... Uns lugares que tem uns inimigos bem overpower. Bom, eu acho que eu estou... Estou começando em direção à montanha. Ah, eu vim foi daqui, na verdade, né? Nossa, que burro que eu sou. Ou não? Ah, esquece. Nossa, já estou bugando. Nossa, eu sou muito dislexo para lembrar de caminho essas coisas. É por aqui mesmo. Esquece. Estou muito dislexo. Muito burro também, né? Pelo amor de Deus. Bora lá. Vamos encontrar o criador do machado. Primeiro upgrade, né? Primeiro upgrade já. Espero que eu tenha recursos o bastante para fazer um upgrade decente. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela está com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto ou sei lá, menino. Você é menino, né? É, é. Ela tem nome? Sei lá. A mal-educada nunca quis saber o meu. Então não perguntei. Qual o seu? Brock. Vera louca. Ei. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, digger, pique, adumber, buckrowth. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Beleza. Vamos pôr suas coisas em ordem. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aprimora a arma. Muito bem. Meu amigo, eu só quero aprimorar a força, viu? Força é o que eu tô precisando. Eu sei que tem defesa, vitalidade. Isso tem até sorte aqui. Mas assim, como é que eu posso dizer? Eu só quero focar mesmo no negócio, mano. Na força. Tá bom. Aprimorar. Aí, ó. Aprimoramento bem sucedido. Beleza, amigo. Beleza. Tá. Armadura peitoral. Armadura de atreus. Machado Leviatã. Arco da guerra. Eu não tenho mais recurso pra upar, né? É armadura. Confeccionar. Essa aqui dá... Essa aqui dá mais força e um pouco mais de defesa. Essa aqui dá só defesa. Eu vou pegar essa aqui que dá um pouco mais de força. Pronto. Eu lembro que quando eu zerei da primeira vez, eu zerei com essa armadura aqui, ó. Eu acho, se não me engano. Essa daqui, ó. Tá. Machado. Comprar. Vender. Artefatos. Eu acho que eu não vendia minhas coisas quando eu jogava, ó. Só acho, hein. Só acho. Só acho. Eu não tava vendo as coisas quando eu tava jogando. Itens perdidos. Comprar. Não tem nenhum item disponível. Aprimorar. Machado. Não dá, né? Arco da guerra. Dá pra aprimorar o arco. Armadura peitoral. Aí, ó. Dá pra aprimorar um pouco mais. Isso é material de qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. Pode até durar, né? E aqui? Armadura pro Atreus. O que é que ele ganha? O que vai ser, Campinha? Mas vai lá, usa esse machado. Tem espaço pra mim lá atrás? Só se você não quebrar nada. Mas veja só. Ah, droga. Não consegui dar o parry. Realmente. Ah, ele achou razoável. Sabe o que é razoável? Essa sua ginga. Anda pisando em merda, é? E aí, meu lobre? E aí, meu lobre? E aí, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Na verdade, amigo, eu quero... Ah, tá aqui, ó. É esse o lugar. É aqui, ó. Sabia que eu ainda ia pegar isso aqui. Bicho raio grosso, hein? Nossa, bem que tá pra abrir aqui, ó. Sim, eu só abri mesmo. Eu não ia pra cá. Só deixei aberto. Vamos embora. Que bom que eu peguei o... 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 O caixão de pedra aí. Nossa, meu Deus. Eu tô com... Ué, que bicho é esse? Ah, os olhos de Odin. 1 de 51, meu amigo. Tá na cara que eu nunca vou platinar esse jogo. Nunca mesmo. Pronto. Tem esse caminho aqui. Eu não conheço você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Que tal eu chamar de gratidão de merda? Ei, gratidão de merda. Vem aqui. Perfeito. Gratidão de merda. Belo nome. Quer dizer, eu prefiro o Wilbur, né? Quem tinha visto isso aqui? Eu gosto mais de Wilbur. É um lindo nome. Isso aqui vai dar ali embaixo. Ah, a gente veio dali também, pra falar a verdade, né? Ei, gratidão de merda. Belo nome, amigo. Belo nome. Muito bem. Até logo, colega. Ei, é bom tomar em cuidado aí. Esse lugar pode ser bem perigoso. Tá. Caminho da montanha. É, acho que deve ser bem perigoso mesmo. Olha o tanto de osso que tem aqui. Parece que a gente tá em algum... Sei lá. Em algum dos filmes do Indiana Jones. Se eu não me engano... Eu acho que isso aí volta, não volta. Um deles volta. É assim, morrer em armadilha é triste, né? Inclusive, eu acho que tem até uma passagem... Aquilo parece interessante. ...entrar de um desses negócios. É, uma passagem aqui, detrás desse daqui, ó. Sabia? E tem até um item aqui. Eu vou tentar pegar. Então, acho que o restante do vídeo vai ser todo nessa parte, né? Eu vou tentar pegar. E aí... Eu tô pegando fogo, bicho! Você tá spawnando mais, eu acabo com ele, ah, que isso, mano! Como é que ele sabe? Como é que ele sabe que ele é o último menor? Oxe, oxe, oxe! Ah, era pra eu tacar ele em algum canto. Eita, Priula! Tá tentando se espetar aí, Cleitinha? Ele nem abre mais os baús, né? Ele só papoca a mão mesmo. Então, garoto, a gente tem que passar por aqui, ó. Você não vai vir, não? Espero que ele não morra, né? Não bem que ele é rápido. Tá. Tem um baú de upgrade aqui, eu tenho que... Eu tenho que encontrar. Volta mais um selo. Daqui dá pra eu voltar, né? Tá. Se não me engano, um dos selos tá embaixo desse negócio. Não, daqui eu tô vendo, é isso aqui, ó. Ótimo. Pô, se mais uma mação ia aumentar o HP agora, né? Deixa eu ver. Tem um ba... Eu ia dizer um baú, né? Mas não é um baú. Dá pra eu voltar aqui? Ih, pior que não dá não, ó. Não dá pra eu pular aqui. Eu quero voltar pra eu poder pegar... Eita preula! Nossa! Não vi isso aqui, mano. Nossa, eu tô muito cego, velho. Pelo amor de Deus. Eu quero voltar lá que é pra eu pegar os itens de cura. Item de cura não. Nossa, item de cura. Mas bem que tem item de cura lá também, né? Tem uns fragmentos pra eu poder pegar. Tô ficando com pouco HP já. É... Só que eu acho que não dá pra eu voltar assim, né? Tá... Acho que já vou deixar quieto. É só um... É só um caixãozinho mesmo. Deixa quieto. Não tem problema deixar um pra trás, não. Devia ter pego antes, né? Até dá pra eu voltar, mas eu... Já tá com quase o tempo total do vídeo, então... Vamos continuar o que a gente faz mais. Pra falar a verdade, eu não fiz quase nada nesse vídeo, né? Não. Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Vem, garoto. Kratos grosso, não quer se deixar levar pelos seus sentimentos de gado. Vamos, amigo. Não sinta vergonha de ser gado. É natural para o homem. Uh, que achado. Ué, tem tipo um puzzlezinho aqui. Quem era aquilo? O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três... Sozinho eu nunca serei. Um enigma. Pode ter uma pista por aqui. Interessante. Acho que é lá mesmo, né? Acho que aqueles anéis deviam estar girando. Os anéis estão girando. Pode voltar. Não me digam o que fazer. Vejamos. Acho que não está certo, não. Acho que essa parte está certa. É, falta só a parte de fora, né? Falta só a parte de dentro agora. Mas eu deveria ter começado por dentro, não por fora. Vou ter dificuldade aqui agora. Na verdade, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai fazer uma parte de fora. Não vai dar certo. Não vai dar certo de fora. A tecnologia nórdica é impressionante. Agora se essa porta não fechar sozinha Vou ficar feliz Estou achando muito item hoje Muito desenho nas pedras aqui Caminho da montanha Caça com atreus Ótimo A gente vai caçar Um Shrek Que maravilha Vou acabar com ele rapidinho Ou não, né Legal, ele tem amiguinhos ajudando Nossa, não avi Volta atreus Volta atreus Inimigo atacando A gente vai caçar O que é que ele tem amiguinhos? Pequenos fragmentos de fúria Nossa, o alcance disso é muito grande Meu velho selfie Eu também não queria ser ele não Boa Ataque rúnico pesado, venomenou Ganhei um ataque rúnico novo Coisa boa, hein Dá pra aprimorar, inclusive Beleza Opções Aqui já era Posso equipar, é? Equipei Um ataque rúnico novo, né Esse é do brabo, hein Esse é do brabo, adorei, adorei Acabei de gastar, vai demorar agora pra ele voltar, né Burrão Tá, eu sei que tem um baú de upgrade aqui E a gente vai pegar e encerrar o vídeo por aqui Tá, então clãzinho eu creio que basicamente Seja isso, esse foi o terceiro episódio De God of War Nórdico Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like antes de sair É claro, se forem novos Se inscrevam no canal também É, o Kratos tem péssima experiência com o destino Tá, essas runas aqui Esse baú vai ser um pouco mais difícil de abrir que os outros Porque esse Porque esse é A gente tem que ativar todos Num período de tempo bem curto Então tem um aqui Tem um Onde era o outro, velho Peraí E eu já tava encerrando o vídeo Já tava despedindo de vocês Eu nem terminei ainda, né Tá, aqui eu tô voltando, né É, eu tô voltando Tá, deixa eu só pegar esse baú Eu tô com agonia Quero pegar logo esse baú É, tá um aqui Né Um aqui Deixa eu subir aqui ver um negócio Dá pra subir aqui? Dá pra subir Tem um baú aqui Tá Tem um aqui Eu já achei dois O terceiro é que eu não tô conseguindo achar Deixa eu ver Um aqui Beleza Eu tenho um perto do baú Então é um aqui Um por aqui, eu acho É Um aqui Um lá E onde é que tá o terceiro? Tentar achar o terceiro aqui Deixa eu ver Ele tem que tá nessa mesma área Porque senão não dá, né Até aqui Nossa, eu sou horrível de mira Olha só Tem um aqui, ó Um avocinho aqui Ó É lá Nossa Ah, que mira horrível, mano Bota mais pra cima Vou errar aqui, ó Aí, ó Aí é um aqui Um aqui E outro ali, ó Vai rápido Aê, boa Tantas burrices, né Upgrade? Upgrade de HP Peguei três maçãs Três maçãs Saúde máxima aumentada Eita, e aumentou pra caramba, hein Coisa boa Ótimo Posso mandar o Atrio subir aqui? Pode Suba lá Nossa, eu encerrei o vídeo Já deve ter uns dois minutos E eu não encerrei ainda Deixa eu subir aqui Só pra eu ver Garoto Interessante Acho melhor anotar isso O que é isso? O que é isso? Bom, que bom que ele anotou, né Conhecimento adicionado Do novo Marco Ah, entendi, entendi Experiência, experiência A gente ganha 25 de XP, né Então, rapaz É isso aí Deixa um like Se inscreva A gente vai ficando por aqui Vamos encerrando aqui esse vídeo No próximo a gente vai em busca aí de Um javali É o que parece E... É isso Vou salvar por aqui Fiquem todos na paz Tamo junto E o Atreus vai dar trabalho agora Mas é isso aí Valeu e... Até o próximo Tchau 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 Tchau